Bonde no Vaqueiro Curte som, praia e o mar Só me faz lembrar Dos nossos beijos entre os lençóis Saudade da Carol Se eu vou pro bar Se eu bebo Skol Me faz lembrar a Carol A lua e o mar O pão do sol Saudade da Carol Ô Carol Não deixa o nosso amor Se acabar Volta pros meus braços Eu nasci pra te amar Ô Carol Não deixa o nosso amor Se acabar Volta pros meus braços Eu nasci pra te amar Curte som, praia e o mar Só me faz lembrar Só me faz lembrar Dos nossos beijos Ô Carol Não deixa o nosso amor Se acabar Se acabar Volta pros meus braços Eu nasci pra te amar Ô Carol Não deixa o nosso amor Se acabar Volta pros meus braços Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Seus olhos me atraem No tempo Vou me alucinando Como a brisa leve És bela do meu viver A noite neutraliza O dia por alguns instantes Onde tudo é lindo Tudo é deslumbrante Todo amor tem que ser Pra sempre Mas sorte só vem Pros que tem sorte És bela do meu viver Como te encontrar Numa multidão Como ver você És minha obsessão Como disfarçar Tanta solidão Como ter você Tentei me enganar Tentei ser diferente Como te esquecer Se o amor é pra sempre É despela do meu viver Como te encontrar Numa multidão Como ver você É despela do meu viver É despela do meu viver É despela do meu viver Você Não ama ninguém Você Não ama ninguém Você Você finge tão bem Onde do meu viver É despela do meu viver Sabe aquele amor É despela do meu viver É despela do meu viver Você Você Eu sempre 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 Por que você finge tão bem? E já são altas horas, eu tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou, desistou com saudade Quanta falsidade, vê se aprende a mentir E hoje sem você, juro que é tão difícil Mas brincar de amor não dá nesse jogo que eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É farra e bebedeira Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido se encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido se encontrar um verdadeiro igual ao meu Eu te levando a sério, cê nunca me amou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Quantas horas eu tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou de estar com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir E hoje sem você juro que é tão difícil Mas brincar de amor não dá nesse jogo que eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É farra e bebedeira Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido se encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido se encontrar um verdadeiro igual ao meu Igual ao meu Igual ao meu Igual ao meu É proibido, eu sei Depois que eu te encontrei Depois que eu te encontrei Eu passo o dia, passo a noite pensando em você É um amor proibido E você tem marido Mas o meu coração tá louco e não quer nem saber E quando eu faço amor Que eu te olho no espelho Sentindo o seu calor Seu abraço e o seu cheiro E quando eu faço amor Que eu te olho no espelho Sentindo o seu calor O seu abraço e o seu cheiro Vou te buscar para ser minha princesinha Deixa esse cara E vem pra cá Vem ser só minha Vou te buscar para ser minha safadinha Deixa esse cara Vem pra cá Vem ser só minha É proibido, eu sei Depois que eu te encontrei Eu passo o dia, passo a noite pensando em você É um amor proibido É um amor proibido E você tem marido Mas o meu coração tá louco e não quer nem saber E quando eu faço amor E quando eu faço amor Que eu te olho no espelho Sentindo o seu calor O seu abraço e o seu abraço e o seu cheiro E quando eu faço amor Que eu te olho no espelho Sentindo o seu calor Vou te buscar para ser minha princesinha Vou te buscar para ser minha princesinha Deixe esse cara Deixe esse cara E vem pra cá Vem ser só minha 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 E quando eu faço amor Vem ser só minha Eu cansei de mentir e hoje eu decidi que vamos conversar Eu gosto de você, não quero te perder, nem vou te enganar Eu tenho outra, todo mundo sabe e já falou Mas tenho um plano aqui para salvar o nosso amor Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Não vamos mais brigar, só vamos conversar pra gente se entender Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Eu tenho outra, todo mundo sabe e já falou Mas tenho um plano aqui para salvar o nosso amor Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Não vamos mais brigar, só vamos conversar pra gente se entender Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Não vamos mais brigar, só vamos conversar pra gente se entender Eu cansei de mentir e hoje eu decidi que vamos conversar Eu gosto de mentir e hoje eu decidi que vamos conversar Eu tenho outra, todo mundo sabe e já falou Eu tenho outra, todo mundo sabe e já falou Mas tenho um plano aqui para salvar o nosso amor Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Não vamos mais brigar, só vamos conversar pra gente se entender Não vamos mais brigar, só vamos conversar pra gente se entender Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Não vamos mais brigar, só vamos conversar pra gente se entender Eu tenho outra, todo mundo sabe e já falou Mas tenho um plano aqui para salvar o nosso amor Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Não vamos mais brigar, só vamos conversar pra gente se entender Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Não vamos mais brigar, só vamos conversar pra gente se entender Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Vamos fazer assim, eu passo um dia com ela e outro com você Não vamos mais brigar, só vamos conversar pra gente se entender Vamos fazer assim, eu passo um dia com você Vamos fazer assim, eu passo um dia com você Bom dia do vaqueiro Bom dia do vaqueiro Viajando na estrada, rompendo o asfalto e no chão Carreta lotada, rasgando na escuridão Quando a fantasia vem na contramão Eu vi uma moça cenando com a mão Vendendo seu corpo, sua profissão Parei pra ela entrar, comecei a pensar Hoje tem diversão Pra descontrair, então quis saber o porquê De ser tão bonita Que seu corpo oferecer É o que me resta pra sobreviver Depois que mamãe veio adoecer Mãe tua canhada resolveu dizer Meu pai nunca vi Andar por aí É carreteiro igual a você Meu pai era um homem Que há tempos passou por aqui E numa aventura Pôde minha mãe seduzir Fez amor com ela e antes de partir Deixou o retrato dele a sorrir Essa medalhinha que ela deu pra mim Olha a foto, seu moço Quem sabe esse rosto Quem sabe esse rosto Já viu por aí Quando eu vi a foto do eu Foi o tapa que a vida me deu Era eu sorrindo no retrato E chorando no meu carretão O homem da falta era eu Foi assim que ela percebeu Que eu era o pai carreteiro Que deixou rastros de solidão A vergonha me dominou O destino assim me mostrou Quantas filhas sofrem por aí Quantos pais agiram feito eu Me perdoa pelo amor de Deus Filha não vou mais embora Cuido de você agora Me perdoa pelo amor de Deus Filha não vou mais embora 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 Até a próxima Até a próxima